A vista ou parcelado, pro dia-a-dia ou momento especial, pra você ou pra sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão pra você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera, cresce. Doutor Garcês, o que o senhor achou da votação do impeachment no último dia? Eu acho que o impeachment em si é um recurso que existe na nossa Constituição, visando realmente essa fiscalização por parte dos órgãos, né? Como o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas do Estado e a Câmara Federal, o Senado, as câmaras municipais. Enfim, possibilita que os órgãos fiscalizadores façam uma análise e acompanhem gradativamente o desenvolvimento da administração do Executivo, no caso do Prefeito, do Governador e do Presidente da República. Então, eu vejo o impeachment como um instrumento de defesa da comunidade, do povo, com relação aos administradores que, porventura, não estejam cumprindo com aquilo que está, aquilo que consta nas leis e, principalmente, na Constituição. O senhor acredita que o impeachment é a voz das ruas ou uma articulação política? Eu acho que o que eu estou vendo, e com muita alegria até, é que o povo está começando a acompanhar com mais firmeza o que está acontecendo. O povo já não é mais tão massa de manobra como já foi no passado. Então, eu vejo isso aí com alegria. Embora se observe também que alguns partidos políticos usem parte da nossa comunidade como massa de manobra. E eu vejo assim, sinceramente, o impeachment, eu fiquei muito triste de ver como aconteceu no último domingo. Porque, convenhamos, foi um show desagradável de se ver o quanto existem deputados federais. Não dá para generalizar, é lógico. Mas pessoas que estão ocupando cargos tão importantes, representando tantas pessoas, e, de uma maneira fútil, vejam as colocações que alguns deputados fizeram na hora da votação, aquilo realmente me causou um certo, até um constrangimento. Eu me senti envergonhado até, como cidadão brasileiro, de ver o despreparo de alguns deputados que estavam lá votando, que a gente via que não existia uma convicção e nem uma definição dele. Ele estava ali mais, como parece assim, representando. Eram os artistas que estavam ali representando, e a maioria deles artistas, veja bem, não quero falar mal dos palhaços, mas fazendo palhaçadas, num ambiente que não cabia aquele tipo de comportamento. Música